O pé quebrado, eu quase caí duas vezes, só pode ser. Quer ver, ó, ó. Tá vendo, ó, ó, ó. Eu achei que era uma maneira de você me dizer que é bem dotado, sabe? Minha cadeira tá com o pé quebrado. Deixa eu ver. É a única cadeira que tem um pé fálico. Quebrou ou desaparafugou? O que você acha? Eu acho que quebrou. Vem aí. Ah. Você tá demitido, porque isso não se faz. Levanta, levanta aqui pra mim. Não, Ju, não. Não faz desculpa. Esse já foi. É proibido, entendeu? Tirar fotografia do... Pô, Ju, é sacanagem. É assim, é. Esse é seu, né? Claro. O outro também. Eu tava louco pra ter um... Eu nem consegui tirar a foto, que droga. Você queria essa foto pra botar onde? No Kibê, louco. Não é? Bem. Não, eu vou ficar... Depois eu te dou. Tá.